O homicídio foi no bairro Santos Prates 2. Informações iniciais dão conta de que dois homens em uma motocicleta chegaram em plena luz do dia por volta de duas e meia da tarde e dispararam contra a vítima. O carona foi quem teria apertado o gatilho várias vezes contra o homem que morreu no local.